O ano mal começou e duas emergências internacionais completamente imprevisíveis já mexeram com os mercados. Somente em janeiro tivemos o aumento das sanções no Oriente Médio depois dos Estados Unidos matarem o general iraniano Qasem Soleimani e o novo coronavírus surgir e se espalhar pelo mundo. Os dois episódios foram sentidos diretamente nas bolsas de valores mundo afora e começaram a ter impacto sobre a economia real, ou seja, aquela que mete com seu bolso. E pode se preparar, porque mais alguns eventos desse tipo devem mexer com os ânimos do mercado em 2020. Por isso, a Gazeta Notícias lista cinco fatos que prometem agitar o noticiário e mexer no seu bolso. 2020 vai contar com fatores internos e globais mais ou menos previsíveis que vão dominar a agenda política, a economia e o noticiário. Especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo avaliam que o cenário interno é positivo, mas que assuntos globais podem limitar o desempenho da economia brasileira. A lista é marcada por gestos políticos. As previsões para alta do PIB brasileiro em 2020 oscilam entre 2% e 2,5%. Para a inflação, o mercado financeiro estima uma taxa de 3,58%. E o Banco Central indicou que a taxa básica de juros, referência para aplicações em renda fixa, tende a ficar em 4,25% por um bom tempo. Com a taxa de juros real baixa, ativos como ações, imóveis e terrenos tendem a se valorizar. Na Bolsa, o cenário é muito favorável para o investidor disposto a tomar um pouco mais de risco, com um horizonte de médio e longo prazo. Investindo em ações, fundos imobiliários, ações através de fundos ou ETFs, fundos de índice, que são uma boa forma mais barata de comprar ações. Apesar da grande expectativa em torno das eleições municipais e da reforma tributária e administrativa, temas que vão dominar a agenda política brasileira neste ano, o impacto delas na economia e na Bolsa não deve ser tão significativo. Mesmo descrente, o mercado aguarda e torce para que as reformas saiam do papel o quanto antes. Mas com a campanha para as eleições municipais do segundo semestre, o ano político deve entrar em letargia a partir de julho. Marcada para o dia 3 de novembro, a eleição presidencial norte-americana será o evento político mais relevante do ano. A disputa vai definir se Donald Trump, absolvido em processo de impeachment, continuará ou não na Casa Branca por mais quatro anos. Importante para o mercado é saber quem será o candidato democrata escolhido pelas primárias e quão amigável ele será em relação ao Wall Street. Dependendo de quem for a oposição a Trump, pode dar uma azedada no mercado. Após a assinatura da fase 1 do acordo entre os dois países, uma trégua deve perdurar pelos próximos meses. Mas novas tensões podem reaparecer próximo à eleição presidencial dos Estados Unidos. A guerra comercial não está resolvida. Só tomou uma pausa por causa da assinatura da fase 1. E essa guerra pode afetar o preço das commodities no Brasil. Na relação com os mercados internacionais, o Brasil tem que se acostumar a conviver com o dólar valorizado. A maioria dos bancos centrais está fazendo algum tipo de estímulo monetário não convencional, como a taxa de juros negativa. Economistas se perguntam se, retirados desses estímulos, a economia mundial vai voltar a desacelerar. Uma possível desaceleração da economia alemã também é um dos fatores que entram no bolo. Ao mesmo tempo, a epidemia de coronavírus na China, que representa 18% do PIB mundial, deve afetar o PIB chinês em 1% ou 2%, com consequências globais ainda difíceis de estimar. Bolsonaro afirmou no fim de janeiro que as exportações brasileiras podem cair 3% por causa da emergência. Apesar das ameaças, caso ocorra de fato uma desaceleração da economia global, o Brasil pode estar mais protegido do que outros países, pois a nossa economia é relativamente fechada, pouco ligada à cadeia de valor global. Ficou com alguma dúvida? Conte para a gente nos comentários e acompanhe mais sobre o tema na reportagem que preparamos no site da Gazeta do Povo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto